Para estas panquecas gorda-lhufas, juntamos numa taça uma chávena de leite gordo e uma colher de sopa de sumo de limão. Deixamos de lado para que o leite talhe. Noutra taça, juntamos uma chávena e meia de farinha de trigo e uma colher de chá de fermento. Junto ainda um quarto de chávena de açúcar. E uma pitadinha de sal. Junto assim uma ou duas pitadas. Ao leite talhado, acrescentamos um ovo médio. Junto também duas colheres de sopa de manteiga, que já tenho aqui derretida. E um pouquinho de extrato de baunilha. Batemos até ficar homogéneo e envolvemos nos restantes ingredientes. Vamos misturar tudo muito bem, mas não precisamos de bater até o infinito. Porque quanto mais batemos, mais emborrachadas elas ficam. Com a massa pronta, pomos uma frigideira antiaderente a aquecer em lume médio. E assim que estiver mais quentinha, começamos a colocar a massa ao centro, usando uma medida certa. Neste caso, é um quarto de chávena. Assim que virmos bolhas a rebentar à superfície, é hora de virar. Deixamos mais um minuto e tiramos. E agora é só repetir o processo até estarem todas prontas. Eu gosto das minhas com um pouquinho de manteiga, sumo de limão, açúcar... Lipa, tu não ensinas isto às pessoas. Um pouco de xarope de acer ou... Eu às vezes até faço um caramelo líquido. Ai, desculpem, tenho que me calar que isto é bom demais. Tudo porno. Sorry. Obrigada. 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 Obrigada.